O marketing digital, basicamente, ele se resume a dois pilares. Primeiro pilar, tráfego. E segundo pilar, conversão. Tudo que falam de marketing digital na internet, de vendas para a internet, se resume a esses dois pilares. Por quê? O meu foco é simplificar o que é complicado. Eu sempre procuro na minha mente simplificar aquilo que é muito confuso. Ah, você tem estratégia, tem esse funil, você olha para aquilo e você até cansa. Basicamente, o que é tráfego? Cara, basicamente você tem que ter a habilidade de levar muitas pessoas para o seu site. E o que é conversão? É a habilidade de fazer essas pessoas agirem, comprarem de você, se tornar um lead. Se você dominar essas duas habilidades, que elas são, quando a gente fala em tráfego pago, falamos em conversão também, você vai ter sucesso. É isso. Você vai ter sucesso. Por isso que, de todos os eventos que você vai participar esse ano, eu te garanto, pode chegar em dezembro e me cobrar. Tesmo, em janeiro eu participei do Intensivo e Anúncio Online 2021. E esse foi o evento que mudou a minha vida. Você não precisa comprar nada de mim. Não precisa nem me acompanhar depois do Intensivo. Mas eu juro para você que você não vai ser o mesmo depois do Intensivo 2021. Porque essa é a habilidade mais importante. E outra coisa, você que quer abrir uma agência, quer se tornar um gestor de tráfego, quer abraçar essa profissão que está crescendo bastante, saiba que não existe. Inclusive, na hora de contratar um profissional, caso seja o seu caso, não existe gestor de tráfego. Na minha visão, não existe. Existe gestor de tráfego, gestor de tráfego e conversão. Ninguém é pago para gerar tráfego. Nós somos pagos para gerar resultado. Você quer resultado se anunciar no Google. Você não quer tráfego. Tráfego é o quê? Levar pessoas para um site. Mas na real, imagine que seu site está aqui. Isso aqui é o seu site. Eu levo pessoas para cá. Isso aqui nós vamos conseguir. Mas transformar isso aqui em dinheiro é outra história. Isso aqui é conversão. Você tem que ter a habilidade de gerar tráfego e de gerar conversão. E se você quer gerar só tráfego, você não precisa comprar nenhum curso, fazer nada. É só você vir aqui no Google, clicar no mais, nova campanha e criar uma campanha inteligente. Tiago, o que é uma campanha inteligente? Uma campanha inteligente é quando o Google cria tudo para você. Uma campanha inteligente. Campanha inteligente. Você não pode criar segmentação. Você não pode fazer nada. O Google faz tudo para você. E as ferramentas estão simplificando para isso. Mas Tiago, isso vai dar resultado em venda? Aí é outra história. É outra conversa. E o objetivo é fazer isso. Mas a realidade aqui não é tão simples assim. Existem muitas coisas e muitas variáveis que nós temos que aplicar para gerar conversão. Aí entra uma landing page bem feito, um site bem feito, uma oferta irresistível, uma comunicação persuasiva. Por isso que não se deve focar no tráfego. O tráfego é tipo 80%, mas aqui tem que estar ajustado para receber o tráfego. As pessoas não vão pagar para você gerar tráfego. Vão pagar para você gerar resultado. E o dia que você gerar resultado para quem quer ser o gestor de tráfego, você não vai precisar de dinheiro. Ah, vou passar a fome, necessidade. Não, cara. Quando você é um bom gestor de tráfego, você vai ver que há muita demanda no mercado.